As duas primeiras semanas eu fiquei na academia só com o traliceiro, cobertor e o que dava, assim, ó. Na verdade, eu ia largar o Jiu-Jitsu, né? Eu tinha largado o Jiu-Jitsu, comecei a fazer uma faculdade. Eu continuei treinando, porque eu gosto de treinar, né? E lutar foi uma coisa que o nosso professor sempre nos ensinou. Foi o que me reacendeu no sentido de querer viver Jiu-Jitsu. Como é que é a sua preparação para o campeonato? Preparação física eu acho que é treino, né? Ciclos, né? Normalmente são ciclos de três meses. Eu tenho meus horários de fazer parte técnica, que é o horário de posição na qual eu estudo um pouco de Jiu-Jitsu. Eu tenho dois horários de treino de Jiu-Jitsu, que é meio-dia e às seis da tarde. Onde é treino intenso, né? Treino pesado mesmo. Carga... Carga forte, a gente sempre sai exausto. E faço o Jiu-Jitsu também, duas vezes por semana. Essa é a minha rotina. E eu fico jogando com ela, né? Fico trocando os horários de posição. A preparação física a gente fica mudando também, às vezes. Vai adaptando. E o Jiu-Jitsu é fixo. Então a gente vai fazendo um ciclo, assim, até chegar num alto nível. Às vezes tu tira um pouco o pé, às vezes tu aumenta um pouco. Mas sempre uma constância boa, assim. O corpo não tá numa zona de conforto. A parte mental eu acho que ver vídeo é importante, palestra. A leitura também agrega demais. Eu esse ano fui um cara que mais vi vídeos do que li, né? Eu sempre gostei mais de ler. Sempre gostei do livro, da parada de segurar o livro e sentir o tato, a sinestesia da parada. Mas esse ano eu gostei mais de ver palestra, né? Coisa mais intensa, mais pesada. Talvez esse tenha sido um ponto que eu errei. Que o livro sempre me fez bem, o livro sempre me acalmou, né? Mas, de qualquer forma, a parte mental é mais importante que a parte física, né? Tu pode não tá 100% condicionado, ou tu pode tá com lesão, ou tu pode não ter treinado tanto quanto tu gostaria. Mas se a tua cabeça acredita que tu tá preparado pra ser campeão, que aquilo que tu fez foi suficiente, tu vai ser campeão, né? Então, a parte mental do atleta é 70% da vitória, eu acredito. No mínimo. Qual é a sua dieta pré e qual os campeonatos? Ah, ter a alimentação como uma filosofia de vida, né? Eu me alimento bem porque eu sei que o meu corpo merece receber bons alimentos, né? Eu não me alimento bem só pelo campeonato, né? Isso foi uma coisa que o Mário nos ensinou. E eu comprei porque eu acho super sensato, né? Tu dá pro teu corpo aquilo que teu corpo merece, né? Porque ele é teu carro. Da mesma forma que eu dirijo esse carro aqui, se eu não colocar gasolina boa nele, ele não vai andar. O meu carro, se eu não colocar gasolina boa nele, que no caso é alimentos de boa qualidade, saudáveis, o meu carro não vai funcionar da mesma forma, né? E isso a longo prazo, porque eu sou guri e se eu comer um hambúrguer agora e for treinar, não vai fazer muita diferença, né? Mas a longo prazo eu vou deteriorar o meu corpo e eu posso ter um resto de vida não agradável, né? Então a gente tem que manter o carro funcionando da melhor maneira possível, porque é um presente que a gente ganhou, né? Cara, eu acho que o que eu poderia falar é muito o mesmo que eu tô vivendo hoje, né? Eu fui um cara mal acostumado dentro do jiu-jitsu, eu vivi altos e baixos no meu início. O que me fez desistir, o que me fez voltar, o que me fez desistir de novo. Aí então voltei ao jiu-jitsu, comecei a morar numa academia, encarei o jiu-jitsu de forma diferente. Não só o fato da academia, morar na academia, mas o fato de viver realmente sonhos sem medo de dar errado. Eu fui um cara mal acostumado, né? Onde eu me acostumei a vencer. Eu tive poucos tropeços na minha faixa roxa, na minha faixa marrom. Na faixa preta eu entrei e logo já tive resultado, né? Enfim, eu me lembro que eu perdi o pano no meu primeiro ano de preto, mas eu perdi pro maior do esporte mundial. Eu já consegui recuperar esse resultado. Isso que eu tô perdi no meu primeiro lugar! Eнь, eu treio possui vis-a 뭐야, na minha faixa! Não, eu tenho contacto! Eu Tiro com minha腦... E llegou pra minha rosa im jedeária voce. Eu me parei, não vou pôr em volta! Eu me parei 5 min tros uma vez ICA cala! Pode meperentir separei em volta! Eu me parei com minha, mas eu tero atião, eu tero! Eu tero ou não. Uau! Ficou a casa! Ficou a casa! Eu vou acabar de fazer o que você quiser! Eu, com certeza, não estou tão triste porque estou vivendo um momento que estou tentando desopilar. Não tenho muito o que fazer agora. Mas, com certeza, eu vou viver mais momentos de reflexão para conseguir achar um ponto G do problema, achar um ponto G do que aconteceu no Mundial para a gente não atingir o resultado. Eu acho que o que eu vou ter que viver foi a palavra que a gente usou tanto na entrevista anterior, que é resiliência, né? Eu acho que todo ser humano que atinge coisas grandes na vida, todo ser humano que tem grandes feitos, ele cai muitas vezes antes de acertar. Ou ele acerta e cai outras e depois acerta novamente. Porque a resiliência é o que vai fazer continuar buscando algum caminho, buscando a luz no fim do túnel. Porque todo percurso tem uma luz no final. Só que tem que passar por aquele momento de escuridão que te faz crescer, te faz mais forte, te faz mais preparado, te lapida interiormente a tua personalidade, os teus pensamentos, as tuas crenças são lapidadas, né? Qualquer esporte, qualquer atividade, seja um empresário, seja um, enfim, um dono de negócio, um professor, ele precisa sempre ter na cabeça que a resiliência é a principal qualidade que ela vai precisar ter e lapidar ao longo do tempo, fazer com que a resiliência aumente. Porque no momento que tu vence algum desafio, novos desafios vão ser postos para ti. No momento que novos desafios são postos para ti, tu precisa ter mais força e tu precisa ter mais jogo de cintura, tu precisa ter mais mobilidade para trabalhar com o erro, né? E também com acerto. Então, eu acho que toda pessoa precisa realmente de resiliência para ultrapassar as barreiras, as suas barreiras. E aí 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 Tchau. Tchau.